E aí 2P do Dendê, tu trabalha pra quê? Trabalha pro Deceptor Olha como a gente tá, olha como a gente tá Aqui no Calando é 3 Mortão, tamo de lá Olha como a gente tá, olha como a gente tá Aqui no Calando é 3 Mortão, tamo de lá Trabalha o teu chocolate e eu tô sarniando Complexo da Guaxi calando, tamo lucando Se tentar o 39, é só tiro nesse escuro Tô liso sarniando, mandando só de papo O manuim já tá pesado, o manu deixa forte Carequinha tá de lá, não passa nada e nem pode Como o Edu quebra tudo, esse cara sacode E se eles tentar, o índio larga de bloco Se liquidar, ele também tá sarniando E o Gag falou que é malas e vim corrando O Gordinho do corte, tá forte pros amigos E no alto do morro, o brilhinho tá de bico Se tentar com a gente, o ningu te machuca E o Canelão já acaba de deixar de paramuxa Então não tenta não, então não tenta não E aqui no Calandro, tamo de lá, é três fortão Então não tenta não, então não tenta não E aqui no Calandro, tamo de lá, é três fortão Olha como a gente tá, olha como a gente tá Aqui no Calandro, é três fortão, tamo de lá Olha como a gente tá, olha como a gente tá Aqui no Calandro, é três fortão, tamo de lá Trabalho com chocolate, e eu tô sarniando Complexo da Guaxicalando, tamo lucando Se tentar o trinta e nove, é só tiro nesse escuro Sorriso sarniando Tanto só de papo, o ninja tá pesado E o mano deixa forte, carequinha tá de lá Não passa nada e nem pode Como é do quebra tudo, esse cara sacode E se eles tentar, o índio larga de bloco O siri que tá, ei, também tá sarniando E o Gag falou que é malas e vincou tanto O godinho do corte, tá forte, fiz amigo E no alto do morro, o brilhinho tá de bico Se tentar com a gente, o índio te machuca E o canelão já acaba de deixar de cara murcha Então não tenta não, então não tenta não E aqui no Calandro, tamo de lá, é três fortão Então não tenta não, então não tenta não E aqui no Calandro, tamo de lá, é três fortão